Olá pessoal, me chamo Kélia, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de Fifty Trade, então esse é o seu canal, então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no Insta, me segue na roxinha, a gente fez live ontem, foi sensacional, bastei muitas dicas. E antes da vinheta, rapaziada, quero novamente sempre agradecer o pessoal, vocês estão arrebentando, vou passar dois jogadores e mais um aí de extra, tá? Se vocês baterem novamente 50 likes, rapaziada, e comentarem no mínimo 6 comentários, cara, isso, rapaziada, eu peço, porque vocês me ajudam a ganhar inscritos, porque o YouTube, ele começa a comentar o vídeo pra outras pessoas, tá? Então quero agradecer a todo mundo, deixa o like, tá? Quero agradecer o Ibra aqui, a do Nordeste, a fim de fazer coins, mas tá osso, viu? KKKK, salve, mano, parabéns pelo trabalho, bro. Tamo junto. Smurf 98, monstro. Você é monstro? Vou ficar rico. Vai sim, com as dicas, vai ficar sim. Seguei a sua caldo e diz, seguei a sua caldo do Wilton, seleção da semana, e deu muito certo. Comprei 5 por 12 mil cada. Ontem ele subiu bastante, vendi os 5 por 19 mil carros. Mano, lucro insano, valeu de verdade, monstro. Você é fera demais. Tamo junto. Lucas Santos, vídeo top. Tamo junto, Lucas. Carlos Juan, pela primeira vez que lucrei de verdade. Foi o último vídeo, valeu, monstro. Mais de 100k. Apaziada, em um dia, mais de 100k. Matheus Santos, salve, canal monstro. Peguei berate a 650, vendi a 2,300. Lucro imenso, né, monstro? Peguei muitas cartas. Valeu pela dica. Foi uma dica que eu passei aí nos últimos vídeos. Ele seguiu e lucrou. Mano, será que André Silva vai subir em 87? Aí eu respondi ele também aqui. Vídeo top, mano. Só bora pra lucrar. MG9. Mano, tamo junto, rapaziada. Então, eu quero agradecer sinceramente, de coração, a todos vocês aí. Rapaziada que tá lá sempre nas lives. Sabe que é uma resenha muito legal. Então, se você ainda não foi, vai lá. Tá na descrição do vídeo, beleza? E bora pra vinheta. Show, pessoal. Vou passar aqui pra quem quer saber dos jogadores que eu quero passar pra vocês aí. É, vou passar esse aqui, ó. Já tá tendo uma subidinha, mas eu acredito que ele subiu um pouquinho, mas tenta no máximo pegar 1.200, 1.300, no máximo, tá? Ó. É, Deron, tá? É, 1.81. Tenta pegar ele no máximo a 1.200, 1.300, ok? É, esse jogador aqui, tá um pouquinho difícil de falar o nome, mas é Interager. É, pega 1.100, 1.000 coins, tá muito fácil pegar ele, tá? Ó, no lance, o rapaziada pegou por 1.100, ó, 900. Vamos acompanhar ele aqui. Consegue pegar ele por 1.950. Ele pode bater seus 1.500 ou até mais, tá? É, pode confiar, rapaziada, nessas duas dicas aqui. Esse jogador aqui é o Marcelo. Pessoal, ontem eu postei lá pro pessoal do grupo fechado, que teve um vazamento, tá? Teve um vazamento de um jogador, ó, o cara vai vir esse aqui, é por 1.950. É, e eu vou passar o vazamento pra vocês também aqui. Deixa eu só, vamos terminar esse acompanhamento pra ver se ele consegue pegar por 1.950. Ó, 3 segundos... O cara levou por 1.950, então tá fácil pegar, tá? Essa é mais uma dica. Marcelo do Real Madrid, ó, ele tá saindo no compre já por 6.000 coins, mas dá pra pegar por 5.500, tá? No lance. É, não é fácil, fato, porque é bem visado, ó. Vou até acompanhar aqui no final do vídeo, pra gente ver se o cara ganhou. Vamos ver por quanto o cara ganhou, beleza? Vamos lá pra aquela análise de mercado que a rapaziada gosta, tá? É, se você tá curtindo o vídeo, já deixa o like aí, beleza? Vamos lá? Ontem eu passei na live, que ia dar uma caída. Porém, não teve a caída, porque teve um vazamento. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Teve um vazamento, rapaziada? Nesse jogador aqui, ó. Ontem à noite, aí eu já passei investimento pro pessoal lá do grupo. Teve esse vazamento, Tony Cross, ele não tá nem no jogo. O FUTBIN, normalmente, ele tem uma conexão com um servidor que conecta junto com o jogo. E eles adicionaram esse jogador aqui no FUTBIN. Então, eu acredito que amanhã vai vir, hoje, né? Hoje vai vir esse jogador com o DME. E talvez vai pedir um jogador alemão, um jogador do Real Madrid, com certeza. Então, por isso que eu tô passando o Marcelo. Ele tá alto, tá? Mas eu acredito que ele possa subir um pouquinho. Eu acredito que um elenco 83 pode tá vindo, tá? O Dergar, quem tem aquele lá que eu passei no InLive, eu acredito que vai bater muito alto, tá? Vamos lá, pra análise. Pessoal, ó, 86. Começou o dia ontem, 336. Aí, deu aquela alta, porque todo mundo achou que ia vir alguma coisa. Não veio, caiu. E ainda tá baixo, tá? Tá 341. Começou. 337. Tá quase, mais ou menos, o mesmo valor. Olha, o Summer já bateu 25 na live. Eu falei, rapaziada, pode pegar abaixo de 24, que tá suave. Hummel já subiu por causa do vazamento, porque ele é alemão, tá? Então, fica de olho nos jogadores alemães, tá? Eu acho que vale a pena investir ainda aqui. Eu acho que vale, mas é muito arriscado, tá? Porque, assim, se só vier o Tony Cross, que normalmente a EA, ela manda esses DME assim, ó. Muito caro, tá? E a rapaziada não faz. Então, tem só aquela hype de 40 minutos na hora que sai. Então, é um pouquinho arriscado investir, tá? Ó, é um pouquinho arriscado. Até o Marcelo é um pouquinho arriscado. Ó, 85. Começou o dia com 319. Deu aquela subida, achando que ia vir alguma coisa. Não veio, caiu. Agora tá 310. Começou 317. Então, tem possibilidade de subir 7%. Ó, Donnarumma, Luiz, Alberto. Tentar pegar até 14k, eu acho que é um preço seguro. 14,500, acho que é um preço seguro. Até 15, ou 14,5, tá caro, né? Já deu uma subidinha. Mas é arriscado. Eu passei ainda pro pessoal do grupo. É, tentar pegar o máximo mais baixo possível. Porque tá caro. Porque vai ter só uma hype. Eu acho que não vai vir algum DME dando melhoria 85 amanhã, tá? Talvez venha uma melhoria 83 e esse Tony Cross. Mas eu acredito que se não vier, vai ter uma janela de investimento muito bom. Eu estou torcendo pra que venha apenas o Tony Cross. Tá? Porque vai ter aquela hype na hora e depois só vai começar a cair. E aí vai vir domingão, tem a premiação e vai ter uma caída boa. Tá? Ó, começou 84,281. Deu aquela subida achando que ia vir alguma coisa. Não veio, caiu. Aí a rapaziada começou a investir. Porque viu que teve um vazamento. Ó, o Guerreiro já tá 9k. Tá tendo uma queda. Vocês conseguem pegar 8,500. Pegando a 8,500 ainda é bom, tá? Porque assim, mesmo que não venha, você tá pegando num valor bom, Guerreiro. É... Aqui, ó. Rui Patrício. Até 7,300. 7,500 é um preço seguro. É... Se ligou até 7,500 também. Tá? 7... É, 7,500. Um valor. O Naná não iria, porque eu não acredito que vai vir uma melhoria amanhã, tá? Lurg até iria. Até 6,700, eu acredito que dá bom. É um pouquinho arriscado, mas... Chegou, rapaziada. Não fica apavorado se cair, tá? É... E aí aumentou, porque eu acho que ia cair, deu uma caidinha. E agora tá... O pessoal tá fazendo investimento. Tá vendo, ó. Sempre dá aquela caidinha, ó. Tá? Vamos ver aqui. Gera Morena, vamos falar pra vocês. A Série também é uma boa. É arriscado, mas é uma boa, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Ó, esse goleiro aí, então, ele é da La Liga. Então, jogadores da La Liga, eu acho, 83, eu acho uma boa você pegar... Por exemplo, esse Paulo Lopes, deixa eu ver aqui. Ele é da Itália, mas ele é espanhol, né? Dá pra dar um link. Tenta pegar ele, no máximo, por 1.700. Tá? É uma boa também. Vou falar desses 83 aqui, ó. A Série, ele tá 8K agora, tá? Eu tava vendo a análise dele, né? Ó, tá vendo que ele tá caindo? Mas ontem, ó, ele tava batendo 9.400 no Xbox. 9.500 no PS4 e 9.800 no PC. Então, eu acredito que vale a pena pegar ele a 7.700, 7.500. Que se vier alguma coisa de fato, ele já tá alto, tá? Tá inflacionado, vocês tão vendo aqui. Esse jogador é arriscado, tá? Mas eu acredito que pode dar uma... Se você conseguir comprar ele abaixo e fazer uma flutuação nele, tá ótimo, tá? Gerard Moreno também, ó. Então, 6K, vamos dar uma análise aqui rapidinha nele. Tá tendo uma quedinha. Ontem, ele tava 7.200 no PS4, 8.400 no Xbox, no PC também, 8.900 no PC, 6.700 no PS4, 6.700 no PS4, 7.000 no Xbox. Então, assim, ó, ele tá 6K. Vocês viram que ele não esteve em nenhum momento de ontem a 6K, né? Então, se você conseguir pegar a 5.700, 5.800, ele pode bater o seu 7. E você ter um lucro em nenhum ali, você faz uma flutuação bem simples, se você não quiser esperar, tá? Mas ele é da La Liga, então eu acho que é uma das melhores opções. Porém, é arriscado, lembrando, tá? A Cunha tá 3.700, eu peguei na madrugada aí, ó, por 3.000 coins, 3.100, já deu uma subidinha. Mas eu acredito que ele possa subir se vir, ó, é porque ele bate 4.000, 4.100 no PS4. O PC sobe bem, né? Sobe 4.500. Então, assim, tenta pegar ele 3.300, 3.400, porque eu acho que abaixo disso ele não vai bater, tá? Então, eu acho que eu passei bastante opções de jogadores, pra vocês terem uma noção do que vocês podem estar investindo. E pra não deixar o vídeo muito longo, lembrando, pessoal, hoje à noite, às 20 horas, a gente vai fazer live. Vou jogar da WL com vocês, vou falar sobre trade, tá bom? A gente vai bater aquele papo, tirar dúvidas, beleza? Pessoal, se você curtiu o vídeo e quer que eu passe mais alguma dica durante, antes do conteúdo, deixa o like. Vamos bater 50 likes. E no mínimo, 6 comentários aí. Pode ser o salve, porque, rapaziada, esses comentários me ajudam a divulgar o canal. Então, salve, irmãos, salve, Kels, salve, gladiadores. Meu, deixa simplesmente o salve, que já vai me ajudar muito. E deixa o like, beleza, pessoal? Beijo no coração e fui!